Tanto que eu te avisei, você não quis me escutar Tu é um filho da fruta Agora tem que aguentar É, na onda agora É minha Essa é do Júlio C2 É noite, ele basta nota Para de falar besteira Seu safado Você não vale nada e ainda quer me humilhar Me chama de bandida, mulher lata Enquanto eu faço amor, você só quer nhanhar Para de falar besteira Seu safado Você não vale nada e ainda quer me humilhar Me chama de bandida, mulher lata Enquanto eu faço amor, você só quer nhanhar Nhanhar, 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 nhanhar Enquanto eu faço amor, você só quer nhanhar Nhanhar, 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 nhanhar Enquanto eu faço amor, você só cria Tu pensa que é o dono da razão Falando baboseira, fazendo confusão Mas quando eu te desprezo e vou embora Você morre de amor e chora, 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 chora Chora sem parar, pede por favor, pede pra voltar Sou uma mulher e exijo respeito Sai fora, seu safado, seu sujeito Chora, ah, ah, ah Pede por favor, pede pra voltar Sou uma mulher e exijo respeito Sai fora, seu safado, seu sujeito Para de falar besteira, seu safado Você não vale nada e ainda quer me humilhar Me chama de bandida Hulha, lada Enquanto eu faço amor, você só quer Ih-anhá, hih-hih-hih-hih-hih Enquanto eu faço amor, você só quer Ih-anhá, hih-hih-hih-hih-hih-hih-hih Enquanto eu faço amor, você só quer Ih-anhá Seu chote com a pimenta